Eita, que que é isso, gente? Começando mais um vídeo pra house 019, ó. Do nada, a baby ali, o Jesse aqui com o pão de sino. É assim, ó, o namoro dos dois é no sofá. Fica aqui no sofazinho, sentadinho, os conversando. Aí daqui a pouco... Já não faltou hora, hein? Já tô... A outra vez que eu tô na peça do calão, ó. Você ficou sozinha com a Jesse lá na Bahia? Você saiu sozinha com a Jesse? Você saiu sozinha com ele, Jesse? Jesse, no menos, eu tô sabendo, Jesse. Do quê? Do quê? Não, não é só isso, em parroça. Só vocês dois? Que horas? Sim. Ah, mas... Que horas? O carro do lado... Não é escota. O cara acha que... Mas tem que ir escota, né? Não, mas tem que ir em parroca. Você tá achando ruim, meu filhão? É, você tá achando ruim, meu filhão? É, porque esse tempo atrás aí vacilou, ficaram até oito horas da manhã aqui na sala. É, é. Fez o sino, fez o sino. E aí, meu? Ficaram oito horas da manhã aqui na sala. Olha, se vocês ficarem aqui na sala de problema... E qual é o assunto de oito horas? Eu não sei, só sei que na hora que chegou aqui ele ia ser o correio. Isso aí. Mentira! Mentira! É verdade, gente. Pergunta pro Vini. Pergunta pro Vini. Vini ficou doido. Nossa, essa menina é doida. Não, não tem problema, né? E aí, baby? Como é que você tá? Tô bem. Ó, gente, a Nair já tá aqui do lado do Juan. Saiu na 200, quando viu o Vini. Saiu na 200, né? Olha lá. Aham. Aham. E aí, Jessica? Dá um hello pro pessoal aqui. Fala que você tava com saudade do seu baby, né? Ele chegou já. Perdi, você não tava com saudade de mim, gente. Você não tava hoje? Ela não tava. Vai aqui. Ah, vai que tem. Ó, do nada foi pra um colher chocolate. Eu falei, tinha um. Dias comeu. Meu Deus. E Dias fica no colinho, ó. Entra assim, amor? Você tomou banho hoje? Não. Não? E vai ter sido fazendo... Ó, eu fui pra academia, voltei. Tô aqui. Ih, só o fedor de gambá. Mas e aí? Minha só já deu namorada hoje aí, Tessa. Eu tô suave. Ela deixou de ir pra academia pra ir beijar o máximo. Minha filha, eu fui fazer ginástica longe da academia. Mãe, tá bem a para, tá bom? Ela tá bem esperta, né? Interessante. Eu não posso nem sair, que você já acha que eu vou aprontar, velho. Ah, você se entrega só assim. Eu tô conversando aí. Eu tô conversando aí. Mas e aí, Pé de Sino? Qual é a novidade? A novidade aqui pro pessoal? Sem novidades. O pedido de namoro vai sair quando? A Jessy não quer, ela falou. Ela falou que não quer? Eu tô preparada. A Jessy não tá preparada, gente. A Jessy não tá no mundo, ela quer ficar na revoada. Ela quer ficar na revoada. E você tá na revoada também. Eita, deixa eu voltar o assunto aqui, né, gente? Voltando àquele caso que aconteceu, que a gente filmou pra vocês. Você tava com a sua prima sapatona, que você disse pra Jessy. Eu, Larissa, monona. Tá na fé de família. E aí? Aquela conversa toda. Você é louco, minha prima? Miliano sem ver ela. Lógico que eu vou conversar. E aí, Jessy? O que você achou de tudo isso? Eu fiquei de boa. Eu ainda arrastei ela. E aí, Larissa fez pergunta pra mim. Você já pegou suas primas? Já peguei todas. Júlio, já pegou suas primas? Eu não peguei porque eu não tenho prima. Oxe, aquela minha prima é mais homem que eu. Ah, mano. Hoje eu já era femininador nessa linha. Você pegaria suas primas? Olá, eu não sei o que você achou de tudo isso. Se assim você pegou seu primo. Ah, vai cagar. Pegou, pegou mesmo. Você pegou também. Sai fora? Não peguei nada. E qual era aquela prosa toda que você tava no ouvidinho ali? Conta aqui pra gente qual era aquela prosa que você tava. Eu tava conversando, ué. Ela achou. Ela sabe o assunto, Jessy? Sim. Eu falei no vídeo. Você acha que você sabe o assunto? Agora todo mundo já sabe. Se a família veio aqui, eu arrastei ela. Ela é sapatão, a família dela não sabe. Ela tava falando que ia pegar a Anjo. Nossa, gente. Ai, ela não esconde. Ela é a família toda lá. Ai, Jessy falou que ela era... Jessy falou que... Sapatrãozinho. Mas eu acho que ela pôr que era sapatão só pra pegar você. Porque se ela não ser boa de honra. Pode jogar. Meu Deus. Gente, não... Ela quer pegar a Ana. E a Ana quer também. E aí, Jessy mostrou a fotinha. Ai, o famoso 4TPA vai sair. Quem é 4TPA? Você, Pantininha e a Ana aí? Sim. Bacana? Gente, olha só. Sim. Tá espertinha. Tá espertinha, hein? Eu tô brincando, gente. Jessy? Obrigada. Você tá bem aberta, né? Bem abertinha. Nossa, professora. Vendo nudes. Tirou rapidinho. Tá vendo nudes aí. Ela foi abrir o telefone aí. Gente, olha aqui. Qual um genro desse? Pra que inimigo? Não, meu genro, ele gosta de falar as coisas que a Ana tinha. Ele gosta das coisas que eu não sei. Você acabou de abrir os nudes aí? Gostou dos nudes. Olha isso aqui, olha. Meu Deus. E aí, gente, chegou esse pessoal aqui em casa, né? Foi aqui em casa, isso aí. Oi. Amanhã, amanhã, vamos fazer o que, amor? Amanhã? Amanhã, nós vamos nos back. É, eu não é um back. É, eu não é um back. Se não chegou, falou que eu vou pagar o back pra todo mundo. Vai ser. Sabe por quê? Porque ele ganha mais de 10 mil no mês. Só 10 eu ganhei a 100. Eita. Tá bom. Ó, eu não sei. Só sei que o casal falou que ia pagar, né? Pode ser ele e ela. Eita. Ai, Jessy tá com 20 mil de banca, tá? Tá baratinho, meu. É vocês que namoram. Jessy tá com 20 mil de banca, viu? Ai, então agora vocês não é nada mais. Ela que falou. Não, você que tá falando. Ela falou no seu vídeo. Vocês não é nada mais, então agora. 2, 3, 3, 4. Sim, nós fomos grandes. Agora é best friends. Nós sempre foi. Não foi, não. Seu seu amigo. Não. A Jessy tava bem tristinha aí, esses dias. Por quê? Tava com saudade dele. Lá na Chacra Bar, ela não tava tristinha? Tava. Tava nada. Ela disse que tava com saudade de você e a Alanis falou que tava com saudade de você. Ela tava com saudade de brigar. Que adora... Quem briga isso? Esses dois aqui, quando chegam na Chacra, a primeira coisa que eles fazem, brigar. Mas o Petsino ficou bravo, querendo ou não. Aí o Petsino cai embora. Quem divide e multiplica. É. Aí o Petsino cai embora. O Petsino briga e cai embora, viu? Ô, você ficou sabendo que o Petsino falou que não ia assistir os vídeos mais no meu canal. Hum. Porque o que o Jess faz lá, ele não quer saber mais. Porque o Jess falou que quem divide e multiplica. Só que eu falei assim, gente, o casal daqui tá foda. Porque todos eles aqui dividem e multiplica. Não foi isso, não. Assiste lá, gente. Aí ele ficou bravo. Que Jess ia ser sem postura, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu não falei nada, só falei isso. É assim? Só isso. Eu não vou assistir mais. É, por causa do passando nervoso. É, por causa do passando nervoso. Meu beboizinho, o Hernande, que ele tá com a cabelinha encurtadinha também. É, todo arrumadinho. Vem com o relógio que eu dei. É, eu que eu dei? Nem lembro, mas ela pegou o que tava em promoção. Ela deu vários relógios. Ela deu vários relógios, é verdade. A gente sabe o que é sentido. Eu dei pra todo mundo, esqueci de comprar pra mim. Verdade, fico usando de mãe agora, né, mãe? Isso que é foda. Vou ter que ir logo comprar um pra mim. Né, mãe? Minha sogra tá interdida vendo o nude. Rapaz? É, tá feita. Olha, ela muda rapidinho, é bicha ligeira, hein? Rapaz, mãe tá num sago ali. E aí? Minha tá numa coceira na bunda aqui, então a mulher tá com a mulher. Olha, vê a Dias. Lembra a Dias coceira no rabo? Quando a tia está. A Dias tinha uma coceira na bunda, rapaz. Junho, é velho. Não dava nem pra pegar na mão dela, porque tinha cheiro de bunda. Mano, mentira. Olha, ó. É das caseiras ainda que a mulher tá dando. Aí, o que eu põe? Eu sei que fala assim. Gente, mas ó, não ficava com cheiro de bunda, não. Mas eu coçava a bunda. O dia que eu fui lá no quarto, ela tava a Dias, que é assim. Não gira. Ô, Dias, o que é isso? Não, nada não. Não, mas olha, o Peticino falou que foi pro banheiro também com o Diego. Com os dois pelados do banheiro. Tomando banho lá. Você pegou, amor? Você pegou, amor? O outro, tem um vídeo que saiu sobre isso aí. Diego chamou o Peticino pra tomar banho. E aí o sabonete caiu no chão. Essa aqui é foda. O Diego deu uma olhada no pinguinho do Peticino, mano. Assustou. E aí o Diego foi lá e agachou pra pegar o sabonete. Aí o Diego falou assim, nossa, que bonitinho, pinguinho. Você pegaria o sabonete? Ixi, eu fazia o Peticino pra pegar. Mas você tomaria banho com o Peticino? Eu não. Já tomou, pô. Hoje já também, mas eu tomo de cueca. Ah, não. Eu não vou tomar o Peticino, não. Nossa, mano. De cueca. Peticino falou que não vai pelar, pô. Ah, foi? Tá, tá, tá. Vende-se tomar banho com o Diego. Vende-se tomar banho com o Paulo. Vende-se tomar banho com o Diego. Ô, cadê o Vini? Por que será que o Vini não tá aqui? Ô, Vini? Vini tá sofrendo, meu. Vini tá sofrendo. Vini! Eita, porque... Olha como é que ele ficou vermelho. É porque... Mano, esse cara entrou... Ó, não é? Vocês dois tão se trombando aí. Não, essa ideia é de louco. Mano, esse cara tomou banho. Já teve o cara aí na boca de graça agora. Não, é. Não, é. Vem pra essa porra. Ei, filho, você tá... Ô, Vini, eu vou dar uma grande gestão aqui. O quê? O Juan e Percy tomou banho junto também. Ah, mas o Diego que deixou ele assim. O Diego que é gostoso. O Juan e o Diego que pegava ele e tomou ela foi pelada. Não foi pra vídeo. Meu Deus. Foi pra vídeo o quê, safado? Foi pra vídeo? O que que vocês falam? Não, pelada. Não, não tomou banho pelada não, assim. Ah. Olha lá aí, velho, minha dica de hoje. Meu Deus. Meu Deus, gente. Tá, dá ruizão, mano. Meu Deus. O Juan e o Diego tomou banho até com o Val, mano. Ih, tá louco. Mano, o Percín tomou banho todo mundo, Percín. Eu também, mano. Eu também, mano. Eu acho que o Percínio vai ter um cara. Olha, eu tô achando, eu tô achando que a Jessy, o Val tá meio chateado com a Jessy, porque a Jessy, a Maricô, o Val. Eu vou dizer só, se o Val e a Jessy não pegou o piso, não pegou o piso, não pegou o piso, não pegou o piso. Mano, do nada, velho. Não, mas Percínio, o que que você sente tomando banho com todos esses homens? Me explica aqui pra gente. Você tomou banho com o Vini? Não fui, não fui. Você quer pro trabalho pra mim, né? E aí, Vini? Você chamou ele pra tomar banho também? Se eu tomar banho com ele, ele não vai aguentar. E aí, você chamou ele? Você já dormiu onde hoje? Meu Deus. Hoje já dormiu. Pra assar dele o quarto. Não vai ligar no teu quartão? Não, você é louco? Toda vez que vem vai pro teu quarto, hoje não vai. Não, não. Ô, para de ficar sem graça. Você é alunarinha comigo, seu filhão. Para de ficar sem graça. Para de ficar sem graça. Faltando lá o assunto, gente. O pessoal aqui tá na prosa, né? Todo mundo... Todo mundo com a prosa ruim. E... Caralho. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que que os homens todos falam na chaga sozinhos, eu andei na piscina, hein? Tem coisa errada. Ah, rapaz. É que vocês não sabem o que tinha de bala aqui. Olha, né? Onde é o alô? 40 graus, ele falou. Ele falou que tava 40 graus. Naquela chuva. Olha, bora. Que? Mamãe de piscina. 40 graus, ele falou. Olha, mãe. O que que isso aí é? Olha, olha aí. 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 Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Você tá indo pra piscina fazer o quê? É a pergunta que não pegou lá. É a pergunta que não pegou lá. Você tá indo fazer o quê naquela piscina? O que que eu vim fazer na piscina? O que que se faz na piscina? Fute de chão. Caralho, você descarga. Olha, porque ela tá bonitinha. Tô mexendo. Júlio, toda vez que a gente lá mesmo. Não. Não pode mais. Mentira, mentira. Não pode me ganhar na piscina mais. Tem que ir lá pra tomar um cacetão. É mentira, meu amigo. Tem que colocar lá. Tem que colocar na piscina. Do jeito. Tem uma festa de família, colocou um bagulhinho que fica azul. Ah, todo mundo fala de férias. Ah, vai precisar de férias. Ficou, todo mundo fala isso. Ficou. Ele colocou uma vez só na festa de família. Ela crescia muita gente. Aí ficou azul. Nunca vai vir em piscina. Amanhã, amanhã, hoje, daqui a pouco. Eu vou acordar. A gente não vai estar bem quente, ó. Uma hora. Não, mas não pode... Nossa, amor. Você não desligou a piscina, não? Nossa senhora. Vixe, essa é pela mãe. Vai. Nossa, não vai ter que... Vai se desligar, ela fica fria. Tá, a palenta vai matar também. O quê? Não vai ter que fazer o... Vai ter que ligar. Eu não quero ficar a piscina, papai. Cara, eu não vou pra piscina aí, não. Vinícius... Vinícius... Não, Vinícius dá uma banha de piscina. Ele fica depois se calçando, né, Vinícius? Ó, chegou o... O piscina aí, amanhã, o churrasco é por conta dele e o troco. Mas vai ter vídeo no canal da Rocha. Ah, não, não, não. Deixa por um, arruma. Demorou mais tempo. Não, mas pera aí. Mas amanhã não é o Outback? O Rô vai pegar o Outback. Não é o Outback? Ah. Ó, como você é com o Pernambuco? VDSX e Petitinho. Eu tô acompanhada com quem? E aí, gente? Esse foi o videozinho aí pro canal. Se vocês gostou, deixa muito like. E bora pra parte dois. Eu tô... E aí, gente?